Eu compartilhei a minha tela. Eu compartilhei a minha tela. Vocês estão vendo aí já? Está chegando. Então, no segundo trabalho, que vem do nosso... a nossa página da disciplina aqui no Moodle, eu passei aqui para vocês, ó, um roteiro para elaboração. Esse roteirozinho aqui foi o que a gente tinha combinado, né? Muitas vezes, a gente falando ali, a gente pode esquecer alguma coisa ou não entendeu, mas eu deixei bem claro os passos aqui para fazer o trabalho. E também... Fechou tudo aqui. E também deixei lá disponível um... Deixei disponível também o shapefile, da rede de drenagem do Rio de Janeiro. Vou só permitir aqui a entrada da Letícia. Que é esse cara aqui, ó. Essa rede de drenagem... Deixa eu ver... Nessa parte, eu já baixei. Aqui, ó. Essa rede de drenagem aqui. A rede de drenagem do Rio Mundau, que essa é a rede auto-codificada da NANA. É uma rede de drenagem auto-codificada. Auto-codificada é que ela tem... Para cada trecho de Rio desse, tem uma codificação. Então, aqui é o co-trecho, é o código do trecho. A gente também tem um código aqui que a gente sabe qual é o código de Jusante, o código do trecho que está Jusante, e aí vai. Então, isso é muito utilizado para vários... Diversos estudos aqui para fazer propagação de vazão. Então, a vazão que sai aqui desse trecho, ela vai sendo propagada para outros trechos aqui até chegar a Foz. Então, nessa... Nessa rede de drenagem aqui da ANA, ele dá uma coisa muito importante aqui, que são as vazões, ó. Aqui é 95, que é uma vazão de referência. É muito utilizada para o período de estiagem. Ele dá aqui a Q95. Ele dá aqui as vazões médias, tá? As vazões médias são vazões de referência também muito utilizadas para fazer avaliações em período chuvoso, de qualidade de água, né? De exportação de cargas, concentrações das bacias hidrográficas. Então, o que é que vocês podem considerar aqui? Vocês podem considerar a situação mais crítica, obviamente, em termos de... Em termos de concentrações, não de cargas, né? Mas de concentrações, é a situação onde eu tenho o regime, onde eu tenho o período de estiagem, onde as vazões são mais baixas. E aí, esses efluentes que chegam dessas cidades vão encontrar o rio, né? Com o... No estado onde o seu volume é o mais baixo do ano. Ou seja, vai existir pouca disponibilidade hídrica para diluir aquele efluente. Então, esse é o período mais crítico, né? De análise de qualidade de água. Então, para essa análise do período mais crítico, a gente usa, geralmente, as vazões mínimas, né? E aí, tem vários tipos de vazões mínimas, como vocês viram lá no curso de hidrologia. A Q95 é uma delas. Mas também existe a Q90, que é a vazão com 90% de permanência do tempo. Tem a Q710, que é a vazão mínima de média de 7 dias, com tempo de retorno de 10 anos. Então, tem várias... Vários tipos de vazões mínimas. E aí, mais a gente vai trabalhar com a Q95, que é o que tem aqui para... É o que a gente tem aqui, né? Para esse shape. Bom, vocês estão com tudo na mão, né? Vocês estão com esse shape, vocês têm... É só baixar as sedes municipais no IBGE. Existe até o shape file também pronto. Então, dá para usar alguma ferramenta aqui de processamento para fazer o problema. Cada trechozinho desse também tem um comprimento, né? Deixa eu ver aqui qual é a coluna. Coluna do comprimento aqui. Está aqui, ó. Rio Compre. Desculpa, aqui é o nome, né? Não é o comprimento, não. Deixa eu ver onde é que está. Deixa eu ver onde é que está. Aqui é a área de drenagem no trecho. Aqui é a área de drenagem amontante. Shape length. Isso daqui. Isso daqui provavelmente está em quilômetros. Se vocês estiverem na dúvida, dá para calcular também. Qualquer ferramenta de processamento aqui dá para fazer um cálculo do... do comprimento, tá? A gente não sabe qual é a unidade disso aqui. Se está em quilômetros, se está... Provavelmente está em quilômetros, mas... daria para a gente calcular. Só... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou adicionar um campo aqui. Vou chamar aqui de comprimento. Comprimento. Ele foi lá aqui para o último. E eu vou mandar ele calcular aqui a geometria. Aqui é o calculo de geometria. E eu vou mandar ele calcular o tamanho aqui. Tamanho... Ah, tá. Entendi. Ele não está... Ele não calcula porque esse shape está sem projeção ainda. Teria que fazer a... Teria que definir a projeção dele para depois, então, fazer o cálculo. Ele está sem projeção, provavelmente. Ele não permite fazer o cálculo do comprimento. Mas, enfim, aqui a projeção dele é latitude e longitude, né? O sistema pode ser o SIGAS 2000 ou o WGS84. Mas dá para calcular os comprimentos. E aí, uma dica aí para o trabalho é a seguinte. Imagine que você tem... Vou colocar aqui um ponto só para exemplificar. Deixa eu ver aí. Cintral aqui. Vou colocar um ponto aqui, ó. Um retângulozinho, tá? Vamos dizer que o teu município é esse daqui. Vou pintar aqui no vermelho. Só para que fique destacado. Então, imagine que você tem um município que está localizado nesse ponto aqui que está perto desse trecho. E daí você vai precisar fazer a mistura, né? Do effluente aqui nesse trecho com a vazão disponível e depois você vai precisar usar o modelo Distrito Felps para fazer a propagação dessa carga até chegar aqui na Foz. Uma sugestão aqui que eu dou para vocês é que, como a gente tem aqui uma geometria que acompanha a geometria real, né? Que é a Calha do Rio. Eu recomendo que vocês trabalhem com diagrama unifilar. Não sei se vocês já ouviram falar em diagrama unifilar. Vocês só têm cinco trechos, né? Cinco, desculpa, cinco municípios. Eu não tenho nenhum exemplo legal, não. Mas, daria para fazer... É uma representação em unifilar dos trechos, né? Saindo aqui do município até chegar à Foz. Por exemplo, aqui, nesse município aqui... Deixa eu ver se eu consigo desenhar no Excel, quem sabe. Ou no PowerPoint, desculpa. É que seria um diagrama unifilar. Seria assim. Aqui eu tenho a Foz, tá? Foz do Rio. Beleza? E eu posso aproximar a minha redrenagem dessa maneira aqui, ó. O Rio Principal, tá aqui. Eu tenho um afluente principal. Posso aproximar ele assim. Eu tenho um afluente, outro secundário, que se encontra nessa maneira. E aí eu tenho as minhas sedes municipais. Então, primeira sede municipal aqui, que eu vou analisar. A sede número 1. Tá? Sede número 1. A sede número 2. Tá aqui nessa região. Tá? Onde ele faz o lançamento aqui. Sede número 3. Tá aqui. E a sede número 4. Tá aqui nessa região. Então, com o diagrama unifilar, a gente consegue fazer uma representação simplificada da redrenagem com as respectivas localizações aqui de cada ponte poluidora na calha do rio. Tá? Então, daí a gente consegue extrair do shape esses comprimentos aqui. Qual é o comprimento desse rio principal até chegar aqui na confluência? A gente vai extrair lá do shapefile. Qual é esse comprimento do rio principal até chegar a essa primeira confluência? É X. E aí coloca aqui. Então, aí você faz uma representação bem simplificada. e essa é uma sugestão que eu dou que funciona bastante, né? Porque se a gente for fazer isso direto direto do mapa direto aqui do mapa eu acho que fica bem sujo, né? Porque tem um monte de trecho e aí a gente começa a se perder. Então, minha recomendação é fazer um diagrama unifilar e com essa representação simplificada para fazer a geolocalização não é geolocalização, mas o posicionamento, né? De cada município de cada fonte poluidora para o cálculo aqui do exatamente, né? O cálculo das concentrações aqui na Foz. Essa representação simplificada ajuda bastante. Por quê? Porque nessa vou ver se eu consigo é, consigo por exemplo, aqui na entrada do município no rio o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma mistura nessa região aqui eu tenho a aplicação da equação de mistura porque eu tenho a vazão do efluente e a concentração do efluente. Aqui antes de chegar aqui nesse encontro do efluente o rio ele vem com a concentração e com a vazão. Quando ele chega aqui e encontra eu tenho a equação de mistura. Após esse encontro do efluente com a caída do rio eu tenho a eu vou usar a equação de propagação a equação de propagação que é a equação de Street-Phelps equação de propagação até chegar aqui a confluência uma nova confluência. Nesse ponto eu uso a equação a equação de mistura a equação de mistura certo? Nesse ponto aqui daqui pra cá eu uso a equação de propagação Street-Phelps quando eu tenho um encontro aqui eu vou usar a equação de mistura e aí vai. Então daí vocês conseguem simplificar a aplicação das equações também e ficando claro também a resolução. Os cálculos porque nesse caso aqui vocês estão vendo quais são as operações matemáticas eu tenho uma operação matemática aqui na mistura eu tenho uma operação matemática aqui até chegar a confluência aqui na na junção eu tenho outra aplicação de equação matemática aqui nesse intervalo eu tenho outra equação outra aplicação da equação então dá pra facilmente no Excel simplificar isso e mostrar em poucas linhas só as linhas referentes às operações matemáticas porque imagina você fazer isso pra cada trecho aí fica uma coisa muito complexa por exemplo pegar esse trecho aqui deixa eu dar um zoom aqui só pra mostrar pra vocês então esse esse município ele joga nesse rio beleza ele joga nesse ele joga aqui nesse trecho aí você tem uma equação de mistura e uma propagação até aqui nessa posição aí já vai ficar mais complexo né porque aí você vai aplicar a equação de mistura aqui eu recomendo fazer uma simplificação e só aplicar a equação de mistura em grandes confluências e não em pequenas confluências como essa daqui que não vai alterar tanto as concentrações tá pessoal bom basicamente né esse essa é a minha dica pra a resolução do segundo trabalho pra vocês simplificarem também a execução tá do do trabalho mas quem quiser fazer trecho a trecho pra ter uma resposta mais precisa aqui né porque a cada confluência vai ter que aplicar a equação de mistura a cada trecho aqui vai ter que aplicar a equação do distrito felps pra propagação aqui confluência de novo mistura e aí vai né quem for aplicar trecho a trecho vai ter uma resposta muito mais precisa aqui na foz do que com um diagrama unifilar né onde a gente não tá vai desprezar né essas pequenas contribuições desses trechozinhos né de rios que estão entrando aqui ao longo dos rios principais e dos afluentes principais tá então minha sugestão é trabalhar com uma representação simplificada pegando só o rio principal e os afluentes principais alguém tem alguma dúvida com relação a esse trabalho que eu falei agora podem tudo certo todo mundo entendeu beleza professor isso de considerar as junções só se elas forem grandes assim até que ponto a gente pode dizer isso sabe tá entendi bom olha só o que seria o rio principal né o rio principal é dado aqui da foz até o ponto mais remoto da bacia tá então dá pra fazer esse mapeamento é pelo desculpa por aqui não mas é pelo próprio shape né não sei se vocês estão vendo aqui ó eu tenho vamos acompanhando aqui deixa eu ver se eu consigo mudar o mouse acho que não acho que eu não consigo mudar o destacar aqui o mouse não mas aqui ó aqui eu tenho o rio principal que tá subindo beleza beleza olha aqui já fica mais complicado de enxergar né mas dá pra ver aqui que o ponto mais remoto da bacia é esse daqui ó e aí vem vem até chegar em que encontrar até chegar na foz então eu tenho aqui o rio principal olha aqui um afluente ó esse afluente que já é perto aqui da entrada né do rio e eu tenho outro afluente aqui ó nesse ponto aqui aqui eu já tenho outro afluente aqui ó tá então isso aí a gente precisa dar um zoom né no trecho acompanhando pra gente pegar essa mapear bem né o rio principal dá pra mapear mais fácil agora os afluentes essa região onde tem mais elementos aqui fica mais complicado mas enfim dá pra fazer dá pra fazer dando um zoom aqui com atenção a gente consegue mapear uma uma dica que eu dou pra vocês é fazer isso aqui ó eu quero mapear o comprimento aqui desse afluente aqui ó vamos lá esse afluente ele é composto por que trechos? por esse trecho aqui por esse trecho aqui eu tô segurando aqui o shift né e por esse trecho aqui ó aí eu selecionei os três trechos aqui do afluente desse afluente aqui se eu vim aqui abrir a tabela de atributos e mandar vou mandar ele mostrar só os selecionados aqui ó daqui é deixa eu ver desculpa aqui ele não tá enfim mas ele deve tá aqui esses aqui que eu selecionei ah tá essa opção aqui esqueci eu trabalho com várias ferramentas de aproximamento e cada uma tem uma posição mas aqui ó aqui no Arquigis se a gente clicar aqui ó show selected records aí ele ele seleciona só ele só mostra na tabela as que eu selecionei e aqui dá pra fazer um pegar as informações e fazer um somatório né do comprimento desses três desses três trechos então é a minha recomendação é essa né vocês pegam quando vocês encontrarem um afluente significativo vocês vão selecionando aqui né mapeando até e selecionando o o o afluente principal né pra pegar quem é esse comprimento isso ficou claro esse exemplo aqui é isso pessoal a disciplina oi pode falar eu dei uma olhada já nesse nesse polígono de linhas e eu percebi que é tem um afluente muito grande que é o rio canhoto aí a minha pergunta é se é esses dados que estão nessa tabela vem com esse mapa eles estão corretos porque eu eu selecionei todos que tinham o rio mundau de fato e mais ou menos a nascente se deu na proximidade de garanhuns aí não é o maior caminho assim que eu percebi ah sim 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 é porque eu quero contar pra o rio mundau especificamente é esse mapeamento aí não não foi correto e ficou assim dessa maneira né porque se você pegar o foi foi muito boa essa observação muito boa essa observação se você pegar aqui ó deixa eu dar um zoom aqui ao leia só pra o que que quem foi que falou oi Marcos oi Marcos é o seguinte né é dá pra observar assim é tranquilamente que o o rio principal se a gente fosse adotar a metodologia de maior comprimento do ponto mais remoto até a foz o rio principal seria esse daqui né até esse ponto mais extremo aqui mas é o que aconteceu aqui na bacia do rio mundau não foi não adotar essa metodologia do maior comprimento eles pegaram aqui um ponto é notável né na bacia que é a cidade de garanhuns e aí definiram que o a o ponto mais remoto da bacia ou a cabeceira do rio mundau do rio principal sai de garanhuns até a foz então mas se a gente comparar aqui né com esse trecho aqui esse trecho é muito maior então no rio mundau fugiu da lógica tá fugiu da lógica que a lógica é o rio principal exatamente né é aquele trecho que tem o maior comprimento é saindo da foz até o ponto mais remoto da bacia e aqui eles adotaram essa metodologia do da da cidade de de canhoto desculpa de canhoto não de garanhuns é uma outra possibilidade talvez por eles terem adotado isso é que aqui em garanhuns é uma uma região bem alta né uma altitude bem elevada então possivelmente eles consideraram que a cabeceira do rio principal né fosse estivesse localizada na região mais alta da bacia que é aqui no nessa região que é aqui na cidade de garanhuns então provavelmente aconteceu isso eles não pegaram o maior comprimento eles pegaram aqui pela altitude né pela altitude pela questão da cidade né ser um ponto notável na bacia bom aí o que acontece aqui também agora eu me lembrei que no nesse shape bem interessante nesse shape da Ana tem uma coluna aqui ó tá muito muito pequenininho desculpa eu vou aumentar aqui pra vocês não sei se agora vocês conseguem enxergar mas olha só que legal isso aqui ó olha só que legal eles tem eles tem uma coluna com o nome do rio certo e aí o que é que eu posso fazer aqui ó eu posso fazer uma seleção rápida do do mundau do rio mundau veja olha só que coisa ruim aqui cara é tá rio mundau aí tem um como o mundau né o u é um caractere especial ali o com acento é um caractere especial aí muitas vezes aqui se perde realmente mas enfim tem o nome do rio tá vendo aqui os trechos eles estão já com os nomes o rio canhoto também então deixa eu fazer um negócio aqui vamos ver se funciona vamos ver se funciona aqui não sei se vai funcionar não viu tô fazendo né tô arriscando aqui vou fazer um select by at root que é seleção por atributo então eu vou pegar aqui a coluna a coluna no rio compre no rio compre no rio compre cadê essa coluna no rio compre tá aqui no rio compre vou fazer um get unique values velhos né get unique values que é pra pegar os valores únicos dessa tabela tem vazio tem riacho tem riacho tem riacho aracatu underline tem riacho baixo grande eu vou pegar o rio canhoto cadê o rio canhoto então faça um select quando esse campo aqui foi igual a foi igual a o rio aqui é riacho riacho rio rio canhoto vamos ver se funciona apply olha que legal dá um é quase quase mas foi bem legal ele fez uma coisa já bem legal ele selecionou aqui o quase todo o rio canhoto aqui com exceção desses trechos aqui mas que também daria pra complementar aqui na mão né daria pra complementar aqui na mão a seleção pra pegar o comprimento pra pegar o comprimento aqui poderia fazer uma seleção desse trecho que ele não conseguiu ali selecionar por atributo pronto resolvido eu já tenho aqui ó na minha tabela os trechos selecionados do rio canhoto trechos selecionados do rio canhoto e eu posso aqui fazer um selecionar aqui ó só tá aqui todos os trechos com selecionados do rio canhoto então a gente poderia pegar aqui o somatório né dos comprimentos pra que a gente fizesse a representação do rio canhoto aqui ó o rio canhoto entrando aqui na confluência né do rio principal e pegar esse comprimento aqui ó tá então assim a gente vai extraindo né informações relevantes né pra simplificar esse problema dá pra dá pra mapear bem aqui usando essas ferramentas de geoprocessamento relativamente rápido a gente consegue extrair essas informações geoespaciais pra resolver né esse trabalho e aí alguma dúvida mais sobre esse trabalho que vocês queiram tirar tudo tranquilo beleza bom pra a gente então abre a fazer uma discussão sobre sobre o que a gente viu né na semana anterior na semana anterior a gente passou duas videoaulas sobre hidrodinâmica hidrodinâmica mais aplicada em casos em estuários que é que são as aproximações unidimensionais e bidimensionais na aplicação unidimensionais eu mostrei pra vocês na videoaula como é que a gente poderia fazer uma simplificação pra projetos né básicos né aplicação em projetos básicos pra o caso unidimensional com solução analítica né só que aí vem várias simplificações e a gente fica restrito né a a essa simplificação a gente fica amarrado a essas simplificações então se a gente aplica no estuário real certamente vai ter várias incertezas ali devido a as simplificações que eu tô adotando no no meu na minha abordagem matemática né então fui simplificando pra chegar numa equação que eu conseguiria resolver de forma analítica tá e também eu mostrei na aula na aula 8 a aproximação bidimensional nessa aproximação uma das uma das uma das abordagens mais simplificadas que existem né que são essas três equações diferenciais essa primeira equação ela representa a equação da continuidade e essas outras duas representam a equação da conservação da quantidade de movimento na direção x na direção y e nesse caso aqui eu tenho três equações três incógnitas as incógnitas são as vazões por unidade de largura na direção x e y e a elevação a elevação do nível da água em relação a um dátum em relação a um dátum referencial tá onde desse referencial a gente pode obter a batimetria que seria a distância do referencial até o fundo seria a batimetria e a distância do referencial até a superfície da água é esse valor aqui esse valor de eta esse valor de eta aqui tá na equação então eu tenho três incógnitas três equações então eu tenho um sistema de equações diferenciais que infelizmente não existe solução analítica né esse essa abordagem para o caso bidimensional que é a abordagem mais simples mais simples né com várias simplificações aqui a gente enfim se vocês se vocês perceberam né a gente eliminou os termos de aceleração convectiva fez algumas simplificações na a pra pra determinar aqui o atrito né o cisalhamento no no fundo cisalhamento na superfície a gente trabalha com equações empíricas e essa aproximação né mais bidimensional é a mais simples né do caso bidimensional essa é a aproximação mais simples que mas ainda assim requer a aplicação de métodos numéricos então precisa aplicar um método aplicar um enfim uma solução computacional pra que a gente obtenha essas variáveis né que seriam uma vazão por unidade de largura dessas vazões por unidade de largura na direção x e y a gente pode obter obviamente a as componentes de velocidade os componentes de velocidade que são a que representam né o vetor velocidade em cada celulazinha em cada célula computacional a gente tem um vetor velocidade um vetor com duas componentes né componente u que é a componente na direção x a componente v que é a componente na direção y e obviamente se a gente consegue calcular aqui o qx e o qy a gente chega facilmente nas velocidades é só multiplicar pela largura da célula se multiplica pela largura da célula a gente já tem a velocidade direta muito bem e mostrei pra vocês também que essa representação a gente consegue obter resultados muito interessantes né aqui é uma aproximação computacional que a gente fez no CETEC né com alunos de iniciação científica nível de nível de graduação já conseguem resolver bem né tratar com esses problemas e olha só as respostas né as bolinhas né os pontinhos são os valores observados e a linha contínua é o o modelo computacional né que é ou seja o nível sendo calculado pelas equações matemáticas por aquelas três equações matemáticas lá aquele sistema de equações então o poder de representação pessoal o poder de representação é desses processos físicos hidrodinâmicos é muito alto né ou seja a gente tem uma é a gente tem na mão na mão nas mãos uma ferramenta né ou seja equações físicas robustas que conseguem representar quase que fielmente a dinâmica da circulação de águas sem a necessidade do monitoramento sem a necessidade de eu ficar medindo medindo velocidade medindo vazão medindo nível então é isso aí vocês precisam criar essa consciência né de que de que vocês estão estão incorporando uma bagagem né de de ferramentas né ao longo da graduação aí para resolver esse tipo de problema sem a necessidade de fazer monitoramento né aplicar o monitoramento para fazer uma avaliação da hidrodinâmica ou da qualidade de água então basta ter as informações no contorno que a gente consegue resolver com um nível de fidelidade muito grande vocês veem aqui só essa comparação né na lagoa um da um a simulação de longo prazo foram 28 dias aí o o sistema computacional né que dado pela solução daquelas três equações como ele representa toda toda a variabilidade né variabilidade de curto prazo né maré baixa maré alta e variabilidade também de na escala na escala de maré que é maré de cisígia maré de quadratura então enfim vocês têm uma conhecimento na mão que que dá para aplicar né tendo resultados espetaculares o nível de confiabilidade da aplicação dessas equações físicas na prática né é de mais de 90% muitas vezes tá então a gente consegue representar um nível de confiança acima de 90 acima de 95% a circulação real usando as equações matemáticas e olhe viu pessoal olhe que eu essa representação aqui que foi muito perto do real usou usou essas equações que tiveram várias simplificações né se vocês assistiram a aula aí vocês viram que eu para chegar aqui tive que fazer várias simplificações para apresentar uma fórmula mais enxutinha para vocês imagina se a gente considera todos os termos então o nível de confiança vai melhorando o nível de representação vai melhorando à medida que eu vou incorporando mais termos no modelo matemático tá é ninguém obviamente ninguém precisa pegar isso aqui né hoje hoje não não existe a necessidade mais hoje não existe a necessidade do aluno né ou do profissional pegar essas equações e aplicar um método numérico e aplicar e fazer um algoritmo né usando alguma alguma linguagem de programação seja python seja sei lá c sharp seja matlab hoje não tem mais essa necessidade por quê porque a solução dessas equações já já foi desenvolvida por tantos pesquisadores e profissionais que é muito fácil achar ferramentas computacionais com interfaces gráficas de alto nível para resolver esse tipo de problema então ao invés de eu quebrar minha cabeça aplicando o método numérico aprendendo a linguagem de programação aprendendo ou aplicando né desenvolvendo o algoritmo para fazer a solução dessas equações já existem alternativas livres inclusive tá inclusive a gente vai trabalhar com ferramentas computacionais na disciplina livres e eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue chegar nesses resultados com resultados de alta qualidade então dá para usar essas ferramentas e estão disponíveis aí então a nível profissional vocês conseguem trabalhar obviamente vocês precisam aprender a usar uma interface gráfica agora uma coisa importante também a dizer é que mesmo mesmo com essa vantagem que a gente tem hoje de ter um monte de ferramenta computacional com interface gráfica amigável para a gente aplicar e resolver esses problemas né que são complexos pra caramba né uma complexidade gigantesca que por trás disso aqui para resolver isso aqui numericamente tem uma complexidade grande então a gente precisa além de saber usar bem a ferramenta conhecer bem as limitações ou seja o que está por trás daquela ferramenta quais foram as simplificações então isso vai me ajudar a interpretar bem os resultados outra coisa uma ferramenta computacional a nível profissional dessa é diferente de um de um jogo né por exemplo um jogo onde eu eu aperto o botão e vai sair algum gráficozinho lá é diferente porque se você faz uma parametrização que a gente chama parametrização é definir os valores de condição de contorno dos parâmetros pra que você tenha uma resposta se você faz uma parametrização ruim o teu resultado também é ruim então esse é um ponto muito importante que diferencia um usuário de um profissional um usuário comum de uma ferramenta dessa pra um profissional que está consciente das limitações que estão por trás que está consciente da parametrização que está usando que sabe que se você aumentar a vazão vai ter um reflexo disso na hidrodinâmica mais forte em uma determinada região do que em outra entenderam então isso é muito importante é por isso que essa parte teórica que eu estou passando pra vocês ela vai ajudar muito né quando a gente chegar nessa fase de aplicar uma ferramenta computacional então não não vamos queimar essas etapas tá pessoal não vamos dizer não eu só quero não vou mais assistir essas aulas eu vou só quero aprender a usar o o sistema lá que o professor vai apresentar não isso aí enfim não é uma boa porque vocês não vão conhecer o que é que está por trás né o que é que está de plano de fundo é para que vocês sejam criteriosos na avaliação do resultado que aquela ferramenta está te fornecendo em função da parametrização que você está dando isso é muito mas muito importante mesmo bom deixa eu ver se tem mais alguma observação alguém queria fazer algum comentário aí das aulas anteriores essas duas aulas de hidrodinâmica é é mais curiosidade não é dúvida não porque quando a gente vai considerar o dátum a gente não considera o leito do rio considera ele mais acima muito bom muito boa questão deixa eu ver aqui deixa eu pegar essa figurinha né tá perfeito é sabe por que que a gente não considera o leito do rio porque o leito do rio ele é ele é variado ele por exemplo nessa posição aqui ele tem essa profundidade já nessa outra posição o leito ele já já muda então o meu referencial ele precisa ser estático em relação a z ser estático em relação a z é e geralmente a essa informação aqui que é a distância do referencial do dátum até o fundo essa distância isso aqui é dado por um levantamento que a gente chama de levantamento batimétrico o levantamento batimétrico não é o levantamento da superfície da água até um até o fundo não é isso esse aqui o equipamento o ecobat que a gente usa né pra fazer esse levantamento que é o ecobatímetro ele mede na verdade a distância a distância do fundo até um referencial na vertical que pode por exemplo ser o zero do IBGE que pode por exemplo ser o zero da régua maré gráfica da tua região entendeu então isso é muito importante isso é e daí esses valores aqui de batimetria eles já já vão estar referenciados né em relação a um dátum um dátum um dátum padronizado do teu do teu local né pode ser o IBGE pode ser como eu falei o zero da régua maré gráfica né são os dois mais usados tá então os serviços de batimetrias eles não medem né muita gente pensa que eles medem da superfície da água até o fundo não ele já faz essa correção para ter essa cota essa cota aqui que é o que é do segundo para fazer esse tipo de aplicação consegui responder consegui obrigado consegui responder beleza muito bem alguém tem mais alguma curiosidade dúvida professor eu tenho uma dúvida no exercício da da parte 1 dessa aula que quando o senhor foi resolver o exercício o senhor teve uma consideração inicial de que o eta zero ele seria negativo e aí eu não entendi de onde veio essa consideração nada beleza não acredito perdi aqui o problema de formatação só se a gente for no vídeo pelo slide está ruim esse slide vamos lá acho que foi aqui né aqui dá pra ver beleza um pouquinho antes tá mas o que é que é o que é que acontece aqui ó ó no problema ele falava assim ó ele falava que ele queria encontrar na verdade qual seria né o a elevação né a elevação da água a um quilômetro eu acho da foz e duas horas depois da baixa mar duas horas depois da baixa mar então quer dizer o seguinte a gente considerou no problema que o meu t igual a zero era na baixa mar porque eu queria calcular duas horas depois da baixa mar o que é que é a baixa mar se eu pegar a onda né a onda de maré eu tenho aqui a baixa mar e tenho a alta mar então ele vai fazendo assim baixa mar alta mar pré mar desculpa baixa mar pré mar então na condição inicial que é pra t igual a zero o meu eta é menos eta zero né onde o meu eta zero é a semi amplitude a semi amplitude é um ele falou que a amplitude era dois amplitude era dois a semi amplitude é um certo então na condição inicial pra t igual a zero o eta equivale a menos né menos eta zero né ou seja menos um né então essa onda ela tá variando de menos um a um porque a amplitude é dois se a amplitude é dois ela varia de menos um a um não sei se ficou claro tá então é por isso que é negativo né esse o eta pra t igual a zero e pra x igual a zero ele é menos eta zero negativo né porque eu tô considerando que o meu t igual a zero é na baixa mar certo ficou claro isso vai influenciar aqui no cálculo e aí isso aqui vai influenciar no cálculo do fi né que é a fase né que é o fi eta aqui né que é a fase da equação aqui do eta nesse caso aqui deu igual a pi né porque eu vou aqui cosseno igual a menos um então que ângulo é esse né pra cujo cosseno vai dar menos um então esse ângulo tinha que ser 180 graus né que é pi né tá então se o meu problema se eu começasse aqui o meu t igual a zero da pré-amar que é na maré alta aí já seria diferente aqui né aqui seria positivo e aí o meu fieta daria zero né daria zero não seria o pi né então é isso aqui é relevante né a questão da condição inicial essa condição inicial pra que você resolva esse problema quem tem mais alguma dúvida muito bem também já são três horas aí é eu vou parar aqui